Fala tio Chico, Gabriel aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, bom demais. Oh, que loucura cara, esse preço aí, hein. Cara, tô achando que essa moto aí vai bombar no mercado. É, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu cara. O que você acha a respeito da segurança dessa moto aí? Você acha que vai ser uma moto muito visada? Eu tenho essa visão dela. E eu acho que, assim, vai ser uma moto bem visada. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha? O que você me passa aí? E se isso também vai influenciar até no preço do seguro também, né? Visada ela será, entendeu? Será visada mesmo. Esse é o problema maior dessa moto. Porque, cara, todas as motos da Honda, elas são visadas. Todas as motos Honda são visadas. Então, você tem que realmente entender que tem que ter seguro. Tem que, dependendo de onde você mora, é bastante restritivo. Entendeu, Gabriel? Então, tem que fazer essas contas. Qualquer moto da Honda é restritiva, né? Principalmente XRE, a CB300F será restritiva também. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. E, principalmente, seguro. Se vocês quiserem colocar seguro na moto de vocês, aqui na descrição tem o contato da BNP seguro. Já para fazer a cotação. Não sei nem se já tem a cotação dessa moto. Mas vale a pena vocês entrarem em contato com o Renan ou com o Jonas para poder estar por dentro aí de como é que vai ficar o preço dessa moto. Não sei se eles já conseguem mandar o preço, tá? Mas, com certeza, tem que ter seguro. Qualquer moto da Honda sem seguro é perigo, tá bom?